Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui com o set do Braquidius e com o Espada Escudo muito conhecido aí, né? Eu tô aqui com a Deadly Battle Axe com 196 de ataque e 500 de Poison, galera, e com uma fiação bem interessante ali também, né? Eu tô com... deixa eu mostrar aqui... Eu tô com o set do Braquidius completo, né? De Hag Rank que eu tava farmando aí nas últimas lives, né? E nesse set aqui, galera, eu tenho o Challenger mais 2, que se o monstro ficar nervoso, ele aumenta o meu ataque, né? No caso, eu dou mais dano nele. Adrenaline mais 1, que se eu tiver com a vida bem baixa ali, aumenta a minha defesa. Não vou... não... pretendo não utilizar, né? O Bombard que aumenta o dano de bomba, né? Eu tenho também aqui o Speed Itin mais 1, que ele aumenta ali a velocidade que eu consumo os itens consumíveis, no caso, Poção, Rá-Tion, Val-Don't Stake, né? E por aí vai, né? Bom, eu vou fazer uma quest aqui, galera, que na verdade ficou pra trás, né? A gente fez o Braquidius e nessa quest a gente não tem nenhum requerimento ali, né? Como vocês podem ver. Agora eu vou fazer o Teostra. E o Teostra, sim, ele tem um requerimento. Ele pede pra você estar HR-7 ou acima, né? Então eu resolvi ali pegar esse set justamente pra fazer essa quest, né? Porque eu vi que eu tava deixando ela pra trás, né? Então eu falei, vamos fazer essa quest, né? E escolhi ali a Deadly Battle Axe aí, que vocês conhecem bem ali da segunda geração, né? Vamos lá, vamos comer aqui. Eu quero ver se eu vou pegar um buff aqui, né? Porque senão eu não vou partir com essa quest, né? Beleza, Health Stamina Attack e Fire Starter. É isso que eu queria. Eu queria o Fire Starter. Agora que eu tenho o Fire Starter, vamos partir aí pra caçar o Teostra. Galera, lembrando que eu já tentei caçar o Teostra uma vez, né? E acabei salvando sem querer numa quest que eu saí da quest, né? Então, infelizmente, a apresentação do Teostra não vai acontecer no mapa, que deveria acontecer mesmo. Mas eu não vou deixar vocês sem a apresentação do Teostra, né? Seria lá na área 9, né? Lá embaixo lá. Porém, agora o Teostra vai estar aqui nessa próxima área já. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar meus buffs aqui, né? E eu corto o vídeo aqui e passo a apresentação pra vocês aí, né? Primeiro, vamos utilizar tudo o necessário aqui. Vamos usar o Immunizer também. Vamos usar o Adamant Seed. Vamos usar o Mighty Seed. Deixa eu ver o quanto que vai encher. 240, beleza. Bom, vou deixar vocês aqui com a apresentação, galera. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, galera. Como vocês viram, a apresentação estava em outra área. Porém, o Teostra está aqui na área mais pra cima, né? Só pra não deixar vocês sem a apresentação mesmo, né? Que é bem bacana e fiquei bem chateado de ter salvo o jogo sem querer, né? Como vocês podem ver, eu estou sendo afetado por uma aura ali, né? Quando eu chego perto dele, ficou um fogo ali. Peraí, vixi, esse aqui eu... É, esse eu não lembrava onde eu tinha que ficar mais ou menos, né? Caramba! Calma lá, Teostra! Nossa, mano, que agressividade! Lembrando que o Teostra aqui no Monster 64 Ultimate, eu acho ele mais agressivo. Principalmente quando ele fica no modo de Rage, né? Ele fica bem agressivo. Então, pra equilibrar aí com essa agressividade, né? Eu tô vindo com a Espada Escudo, que é uma arma que tem que ser bem agressivo, né? Porque o dano dela é mais baixo, porém o status, como vocês viram, é bem alto. Opa! Beleza, já pegou. Já pegou o Poison já, ó. Assim que ele pega o Poison, já some essa aura que tem em volta dele. Eu já fico mais seguro ali pra poder bater nele, né? Sem contar que o Poison tá tirando o HP dele também, né? Então, tem uma bela vantagem de enfrentar o Teostra com arma de Poison, né? Tá, tem que tomar muito cuidado aqui, porque esse bicho aí é meio nervoso. Opa! Ralei pro lado errado, era pra rolar pro lado ali, né? Aí tome Comba, ó. Mais dano de Mount aqui nele. Não rolou ainda o Mount. Tá gritando de longe, peraí. Ver se eu consigo acertar aqui. Ah, não deu certo. Beleza, velho. Vamos lá. Pensei que ele ia me acertar ali. Calma. Peraí que, alcanço? Não, não alcancei. Lembrando que se eu faço esse golpe na beirada ali, eu vou bem longe. Porém, não foi o suficiente mesmo assim, né? Ele não tá com o Poison, né? Vamos bater ele e vamos colocar esse Poison de novo. A minha estratégia aqui é sempre deixar ele no Poison, galera. Principalmente se ele estiver no Rage. Que no Rage ali fica bem chato, bem complicado mesmo. Opa! Beleza, consegui sofrer esse aí. Já tomou Poison de novo. Então a gente mal começou a Quest, ele já tomou Poison duas vezes, né? Como vocês podem ver. É muito bom essa Dead Battle Axe, né? Opa! Ele ficou nervoso. Ele ficou nervoso e ativou a minha Skill Challenger. Vocês podem ver ali que o pulso da personagem ali, da mão esquerda, né? Ele ficou vermelho. Isso significa que a Skill tá ativada, né, galera? Ou seja, o monstro tá no modo Rage, ele tá nervoso. E também significa que ele fica quase sem delay, ó. Ele fica com agressividade imensa, né? Opa! Beleza, conseguimos o Mount aqui. Tem muita calma nessa hora. Deixa ele se balançar primeiro. Beleza, agora é a hora. Facada, 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 facada. Opa! Deixa eu ver se sacudir aí. Opa, agora é nossa vez. Ah, eu não vou parar agora não. Agora já tá no final mesmo, então... Nossa, ele ficou num lugar muito ruim. Péssimo lugar que ele ficou. Deixa eu ver se o Warp Forte acerta. Nossa, eu tenho a pata aqui da Cat. Beleza. Dano de Mount. Aquela estratégia vai ser essa. É manter ele no Poison o máximo possível. É tentar montar nele, né? A espada escuda é uma arma muito boa pra dar Mount, né? Ah, ele me acertou no alto, mano. De novo, mano? Caraca, para com essa vassourinha aí. Mais dano de Mount. Claro que eu acho que vai ficando um pouco mais complicado pra montar mais pra frente, né? Mas o importante é que ele tá no Poison. Saiu do Poison agora, né? Eu vou continuar batendo aqui. Vou tentar colocar o Poison de novo. Eu não quero deixar a cabeça dele sem ter o Poison ali em cima, não. Opa, lá. Voltou. Esse aqui eu não sei onde é que vai. Eu vou ficar aqui embaixo. Esplodiu, explodiu. Eu não tô vendo nenhuma faixa aqui embaixo. Acho que eu escolhi bem, né? É o seguinte. A gente tá na beirada do mapa. Vamos aproveitar e sair aqui. A gente já afia a lâmina. Coloca aí os buffs novamente. Beleza, aumentou. Sharpeness at maximum. É isso que eu queria ver. A afiação está no máximo, né? Deixa eu usar aqui um First Aid Med. Agora vamos deixar a Pantiball preparada. Bom, o bom é que dá pra eu saber quando ele tá no Rage ou não, né? Quando você tá com a Skill Challenger. Tô com a Charger de mais dois, então se ele ficar nervoso, vai aumentar ali o meu ataque, né? E vai aparecer aquele brilho ali vermelho no pulso aí, né? O pulso esquerdo, que é o mesmo pulso que a personagem segura a arma, né? Vou marcar ele aqui e continuar. Toma ele, Poison, toma ele, Poison. Deadly Battle Axe fazendo o trabalho dela, né? No Monster Hunter 3D United, ela também é uma arma muito boa pra caçar de ostra. Eu acho muito bacana ela lá. Mesmo eu preferindo ali o Hammer, né? Achando o Hammer mais interessante no Monster Hunter 3D United. Ou beleza, ele foi pra baixo mesmo. Tava vendo aqui a direção que a sombra ia aí, né? Vamos lá. Tá descendo ainda, ó. Nem desceu ainda. Nossa, desceu lá embaixo, lá do outro lado. Vamos lá, vamos continuar com a pressão, galera. Ele não tá com Poison, né? Então eu quero colocar o Poison, estabelecer o Poison ali na cabeça dele de novo, né? Só vamos com paciência aqui. Beleza. Ah, agora tá falhando aí a chama, então. Tentei esquivar antes pra poder defender, mas não foi rápido o suficiente, né? Vamos lá. Só deu um grito normal ali. A gente sabe que ele não tá nervoso justamente porque ele não começou a soltar os ataques de Blast. Tá, ele faz um círculo ali perto dele, né? Uma coisa que eu tinha esquecido. Olha lá. Agora eu chego perto dele e tá rolando a aura. Ele tá com a aura ativa. Então eu chego perto dele e começo a perder um pouquinho de vida. Pronto. Tá com o Poison. Pegou? Pegou. Pegou o Poison, agora já não tem problema. A gente já pode bater à vontade. De boas. Na tranquilidade, né? É, essa Quest aqui... Opa, ficou nervoso. Agora ele começa a spamar os Blasts aí. Começa com a pressão dele. Mano, olha isso. Ele virou, ele já pode correr já. Ele, tipo, ele fere de todo o delay que ele... Tipo, antes ele pulava pra trás e tinha que parar um pouco. Aqui não. Ele pulou pra trás e ele já tá pronto pra atacar de novo. Olha lá, ó. É muita pressão. Falar pra vocês que eu ainda tentei fazer essa Quest com Adrenaline mais 2, né? Ficando com 40% de vida ou menos ali. Porém, o Teostra, ele é muito ardiloso aqui no 4 Ultimate, né? Ele sempre achava um jeito ali de me finalizar. Aí eu resolvi fazer... Só utilizando o Challenger mesmo, né? Opa! E a Espada Escudo, né? Porque no começo eu tava utilizando outra arma, né? Mas realmente, quando ele tá calmo, ele é um monstro até que razoável. Dá pra caçar ele de boa. O problema é quando ele fica nervoso, galera. Quando ele fica nervoso, a situação complica. Olha, ele tá calmo. Tanto que eu não tô com o Challenger ativo, né? Beleza. O máximo possível de dano aqui nele. Eu tô batendo bastante nele. Mas, se tratando do Teostra, eu sei que ele tem um HP a mais e... Nossa Senhora, agora ele tirou uma vida ali, hein? Aí, muito cuidado, muito cuidado. Nossa, ele atirou longe, ó. Eu acho que vai vir nessa aura aqui. Sorte que deu só alguns pipoquinhos poucos, né? Não, 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 não. Beleza. Pera aí que... Eu tenho que usar com o Drinker aqui agora também. Olha lá, eu como um pouquinho mais rápido. Eu uso esses itens um pouquinho mais rápido. A diferença, tipo, é bem pouca, galera. É bem pouca coisa mesmo. Mas, vale a pena. Pra mim, vale bastante a pena. Só ruim quando ele... Atropela a gente desse jeito, né? Pera aí. Opa, beleza. Olha lá. Vou colocar o Poison de novo ali que ele não pode ficar sem Poison, não. Acabou a Chama, vamos lá. Aí. Eu tava indo na direção dele, eu vi o local aqui. Eu falei, por que não dar uns danos de Mount, né? Vamos ver. Pegou um, pegou dois. Ótimo. Opa. Nossa. Nossa, não saiu nenhum status. Não saiu nada de Poison ali agora. Aí. Um, dois, três, quatro. Pronto, já pegou Poison. Acho que se pegar uns três, quatro ali, já pego Poison. Pra vocês verem como que uma arma... Não, vou ter que defender aqui. Nossa, que sorte. Não veio em mim. Pra vocês verem como que uma arma rápida... Ela é boa com status, né? No caso, a espada escuda, ela pode não ter o dano dela. Isso aí. Vou ver se eu monto. O dano. Opa. Tomou um pequeno Flint ali. Tá com Poison ainda. Sai da frente. Vou bater na pata traseira. Sai da frente de novo. Beleza. No presente momento, tá dando muito certo essa quest, né, galera? Não, 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 não. Pegou Blast. Sai fora. Beleza. Beleza. Vamos continuar aqui. Continuar na pressão. Beleza. Aqui vai dar pra dar o dano de Mount. Nossa, dei dois danos grandes de Mount. Um na asa e outro no corpo. Conseguimos mais um Mount aí. É estratégia, né, galera? Se você tá com a espada escuda, o Insect Glaive aí, a melhor coisa que você faz é tentar farmar a montaria mesmo, se você tá solando. Ou até no multiplayer mesmo, né? Que aí derruba o que o pessoal arrebenta, né? Ai, caramba. Errei aqui o ângulo. Ah. Você podia pegar Poison, né? Tá indo embora. Ah, eu não sei como é que tá a situação da vida dele. Mas ele foi embora. Eu peguei aqui um Dragon Thresher do Shiny. Vamos afiar aqui a nossa Deadly Battle Axe. Vamos ver pra onde ele vai. Ah, já tá indo lá pro mapa que ele dorme, né? Vamos afiar aqui a lâmina. Beleza. Sharpness is at maximum. É isso que eu queria saber, né? A afiação tá no máximo. Vamos usar aqui dois Ratchon. Já preparar aqui defesa e ataque também. Deixa eu ir aqui mais próximo. Defesa. Ataque. Achei que eu tinha trazido mais alguma coisa. Provavelmente eu posso ter alguma chance de usar uma Flash Bomb, né? Se ele subir lá e quiser lançar aquelas chamas do alto, eu consigo derruba ele e conseguir um pouco mais de dano também. Dano de Malt. Não tem problema. Eita, nós agora... Aí Vento tem problema. Aí complicou. Ah. Não consegui escapar dessa vez. Opa. 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 Peraí aqui, rapaz. Nossa. O que pegou ali foi o rabo, né? Não foi nem a parte da cabeça dele. Beleza. Ficou bravo. Olha lá. Já ativa o Challenge mais dois ali. Fica bravo e vai tomar mais dano. É uma... É uma foca de dois gumes pra ele, né? Ele fica muito nervoso. Ele perde o delay dos ataques, porém... Ele toma mais dano. Fica um pouco mais pauteloso quando ele tá nesse modo. Tomou um Flint. Vamos lá. Opa. Sai fora. Eu pensei que ele ia chegar dando cabeçada, né? Por isso que eu já defendi ali na hora. Tira essa pata daí, rapaz. Não, mano. Beleza. Apaguei o fogo. Agora eu preciso... Deixar meu HP. Nano de Mount. Deixei uma poçãozinha aqui, né? Pra deixar a vida um pouco mais... Opa. Ele vai tacar pra trás. Vou botar aqui na frente, então. Muito difícil esquivar essa palmadinha aí. Pelo menos pra mim, né? Nano. Deixa eu tirar esse Blast do meu corpo, mano. Olha a pressão. Nossa. Nossa, tomei outra. Agora eu tenho que tomar cuidado. Muito cuidado. Vai ajudar. Olha. Assim eu levanto antes. Nossa, supernova. Ele realmente estava muito afim de me finalizar ali, né? Vou dar logo um Max Potion que a gente resolve isso mais rápido, né? Aí. Opa, pensei que ia conseguir mais um mount aí, galera. Finalizamos o monstro. Até que foi mais tranquilo do que eu imaginava, hein? O Ostra é um Elder Dragon, né? Ele tem bastante vida. Porém, a Deadly Battle X é assim mesmo, né? Ela parece ser um... tipo, você pode aparentar que ela é uma arma fraca, porque ela tem 198 anéis de ataque. Porém, quando você vai ver lá, ela tem 500 de Poison, né? Essa versão, essa que eu tô utilizando aqui. 500 de Poison, galera, é muita coisa. 500 de Poison aí foi o suficiente pra gente finalizar o Ostra aqui em o quê? Cerca de uns 16, 15, 16 minutos aí, mais ou menos, de quest. Ou um pouquinho menos. Nossa, realmente fiquei impressionado agora. Pra vocês verem como que essa arma é boa, né? Deadly Battle X, galera, ela continua boa aí no Monster Hunter 4 Ultimate. Eu não sei da versão G-Rank, eu não sei se ela tem uma versão G-Rank aqui, eu não sei falar pra vocês. Porém, essa versão que eu tô usando, que é de Hig-Rank, ela já comprovou aqui que ela é boa, né? Então, eu acho que talvez vai rolar alguma história referente a essa quest do Teostra, que eu não lembro onde é que eu peguei ela, né? Eu só lembro que eu não fiz ela na hora exatamente porque eu não tava no HR bom pra enfrentar o Teostra, né? Então, como eu já farmei ali a armadura do Braquídeos e tudo mais, deixei ela mais forte, aumentei a defesa, né? Então, agora a gente conseguiu finalizar o Teostra aí com uma certa facilidade, na minha opinião, né? Beleza, tá salvando aqui, vamos voltar pra vila e vamos ver se tem alguma coisa referente à história, né? Opa, tô aqui em... Ei, Harf, né? Tô aqui na cidade vulcânica. Ei, caçador. Ah, nós conseguimos terminar de fazer o Hammer, né? Nossa, você é inacreditável. Caçando o Teostra daquela forma, né? Esse Hammer nunca vai quebrar. Pera aí. É, ele falou, Harf está de volta, baby, né? Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Tá, tipo, comemorando ali. De qualquer forma... Pera aí. Ah, tá, de qualquer forma, vamos falar de vendas, né? Ele é o vendedor, né? Óbvio que ele vai querer falar sobre isso. Vamos conversar com o pessoal aqui da vila, vai, galera. Já que a quest foi rápida... Obrigado... Muito obrigado, você mostrou a porta pra aquele Teostra, né? Ah, os escavadores, assim que eles souberam, eles já voltaram para a mina pra pegar materiais que eu precisava. E, tará! Eu finalmente consegui fazer um novo Hammer. Caramba, então foi ela que fez o novo Hammer? Onde está a sua cabeça? Pera aí. Ela está falando que o pai dela, né? O pai dela ficou tão feliz ali que soltou lágrimas masculinas, né? Suor masculino, tipo isso que ela quis dizer, né? Ah, finalmente você conseguiu... Você conseguiu me deixar em lágrimas, né? Ah, ela usou um palavreado ali que eu não sei exatamente o significado. Então, muito obrigado, né? Ela deu um presente ali, alguma coisa pra eu dar pro pai dela, né? Provavelmente. Vamos falar com esse tiozinho aqui primeiro? Ah... Oh, você conseguiu! Ele está falando que o Hammer que a menininha fez ali é bem melhor do que a ex... Acho que a esposa do chefe fez também, né? Você está crescendo e ficando muito esperta. Ele ia fazer uma piada ali sem graça e ele falou, não, deixa quieto, né? Obrigado, caçador. É um momento muito emocional. É... É um momento tão emocional e eu esqueci de demonstrar a minha gratidão, né? Hum... Bacana! Ele está falando pra eu dar uma chance pro Hammer que a menininha fez ali pra... Se eu quiser enfrentar o Teustra novamente, né? Provavelmente é um Hammer aí que ele tem o formato de baleia, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não, às vezes fica marcando ali na tela TOT, né? Alguma coisa você vai e na verdade está bem longe dali, né? Vamos falar aqui com o pai da menininha, né? Olha só isso! A minha filha que fez esse Hammer. Que trabalho impressionante! É melhor do que o que me deram antes, né? Quando que a minha pequena garota ficou tão talentosa, né? Olha, esse olhar aí... Você ajudou, não ajudou? Eu estou percebendo esse olhar aí ele falou, né? Ele falou que ele é o chefe mais feliz que já existiu aqui, né? E ele soltou uma lagriminha ali, né? Sniff. Eu acho que eu vou... Ah! Eu sou tão feliz, mano! Que da hora! Tá, beleza. Vamos falar aqui com o ferreiro também, só pra gente completar também, né? Obrigado por caçar aquele teostra. A pequena fez um Hammer esplêndido, né? Com a sua ajuda. É, exatamente. Deve ser até melhor do que a esposa do ex-chefe tinha, né? Não tem limite para o potencial de uma criança. Ah, ela está deixando até o próprio pai comendo poeira, né? Foi isso que ele falou ali. Deixou até o próprio pai comendo poeira. Tem mais um aqui, deixa eu ver. Ah, graças a você o chefe tem um Hammer brilhante bem melhor. Já faz anos que eu não vejo ele com lágrimas de felicidade nos olhos, né? Talvez a primeira vez que ele teve lágrimas nos olhos foi quando a filha dele começou a chamar ele de papai, né? Olha que bacana. Ele está falando que na época, né, o chefe ali ficou realmente muito feliz quando ele teve a filha dele, né? Vamos falar só com mais esse daqui, galera. E vamos finalizar isso aqui, né? Ah, o chefe está de volta em ação. Yahoo! Está comemorando ali o pessoal, né? Muito obrigado por demolir aquele Teostra, caçador. Eu vi tudo! Beleza. Agora nós podemos voltar com tudo, né? Ele falou. E fique... Você pode pegar à vontade esse Pick Axe que eu deixo aí no chão, né? Para você estocar aí para você, né? Então vamos pegar uma aqui, então. Iron Pick Axe. Beleza, se eu precisar aí já tem uma aí, né? Bom, deixa eu ver. Acho que não tem mais... Deixa eu só ver aqui uma coisa. É, vai me ver nessas. Ah, não! O Hammer que ela fez foi para o... Foi para o chefe, né? Porque a gente tem um Hammer aqui que ela faz que dá para eu fazer aqui também, né? Não sei se é ela que faz. Na verdade, eu não estou lembrando. Que é um formato de baleia. Bom, de qualquer forma, galera, eu vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada ao Teostra. E de ver essa história emocionante aí do chefe da vila com a filha dele, né? Que fez um Hammer novo para ele. E, bom, se gostaram aí desse vídeo, galera, deixa um like e se inscreva no canal, caso que queiram acompanhar essa série. E também as lives que a gente faz aí no canal de Monster no T4 Ultimate, World e outros jogos. Vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos aí na próxima caçada. Fui! Fui!